Deixa eu tirar isso, fica bonita e tudo Ela fica muito zangada porque ela sempre briga com o grande amor da vida dela Porque se casou com outra pessoa que ela, claro que ela insulta e diz que é aquela vagabunda O tempo todo é vagabunda E tem uma hora que ela fica muito zangada e ela diz Quer saber? Quando eu voltar noutra encarnação eu quero voltar vagabunda Há tempos atrás havia uma certa carmel Via um rapaz e logo ele estava a seus pés Aqui estou eu, a face moderna de carmel Não fosse o detalhe que adiou no amor espanhol Fazer o que Carmen fazia é minha filosofia Rolê! Rolê! Pra quem quer ser meu dono querido Eu não te engano Eu sou de qualquer um Na quinta noite um Na quinta noite um louro Na sexta um tipo mouro Eu sou de qualquer um Não se guie pelas aparências Eu prometo consequências Portanto tem cuidado Portanto tem cuidado Não fique apaixonado Pois eu tô no mercado Eu sou de qualquer um Você me prefere assim Ou assim Talvez seja melhor Assim São Francisco Já falou rezando Se recebe Só se dando Pois então se estou sozinha Eu sou tão boazinha Eu faço aquela linha Eu tô pra qualquer um Segure eu sou aquela Das páginas amarelas Um, dois, três, quatro Eu sou de qualquer um Que a gente vive solitária Eu sou sempre solidária Meus jogos são empates Não quero chocolates É totalmente grátis Eu sou de qualquer um Quando você precisar Na hora que você precisar Do jeito que você precisa Gente, isso é teatro, hein? Só não se enganem Que eu sou de qualquer um Oh... 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 Oh...